Pra Chegar Veio a ventania que resolve mudar a estação Um sopro de paz na multidão Águas que passam e levam, o choro da terra carregam Mas espero que não demore pra chegar 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 Águas que passam e levam, o choro da terra carregam Águas que passam e levam, o choro da terra carregam Águas que passam e levam, o choro da terra carregam Mas espero que não demore pra Chegar 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 Pra Chegar